Fala meus amores, como é que vocês estão? O vídeo de hoje, o que ninguém te conta dos fundos imobiliários Carol, o que que tá acontecendo? Minha carteira tá sangrando Tá desabando os fundos imobiliários, o que que eu faço? Tô com medo Calma criatura, nós vamos te ajudar em tudo aqui Eu vou falar no final do vídeo, o que que eu tô fazendo? O que que eu tô de olho? O que que eu acho disso daí? O fato é, é necessário esse recado, os fios sangraram Teve muito fio de tijolo que caiu, despencou o valor Mas hoje a gente veio falar de um MXRF11 Que é um fundo que tem o maior número de cotistas E que realmente o PVP que tava em 1,06 Ou seja, tava caro, o PVP de papel a gente vê acima de 1 Tava caro, caiu, chegou a bater 1 Hoje, na data de hoje, tá 1,02 Não tá mais barato do que tava O que vale a pena fazer agora? Por que? O que que tá acontecendo? Vale a pena? O que que eu tô perguntando isso? Por que que eu tô falando disso? Nós temos muitos investidores nesse fundo Muitas investidoras nesse fundo MXRF11 Aliás, antes de eu continuar o vídeo Que a gente trouxe aqui, muito bacana pra você completo Eu quero saber se você aí É investidor ou investidora do MXRF11 Você é cotista desse fundo? Comenta aqui embaixo com a gente Sim, eu sou, o que que você acha? Porque a gente sabe, então vem aqui embaixo e compartilha Sou ou não sou cotista? Tenho certeza que vai dar maioria sim Tem muita gente nesse fundo Tá certo, pessoal? E aí a pergunta que não quer falar É hora de comprar? Ou ainda vai cair mais? Essa é uma pergunta que muita gente se faz E muita gente quer saber Tá legal? O que que tá acontecendo que o MX caiu? Pessoal, isso tá chamando a atenção dos especialistas, né? Porque todo mundo quer saber Eu quero saber, quem é cotista do fundo quer saber E os especialistas estão tentando estudar o que tá acontecendo também Pessoal, olha A minha opinião, tá certo? A minha opinião, a minha visão É um fundo que tem uma cota barata Por isso tem muitos cotistas, tá certo? Tem cotas ali baseadas em 10 reais Às vezes um pouco mais Às vezes um pouco menos E historicamente, tá? Ele sempre teve um PVP acima de um É difícil, a gente nunca ver o MXRF11 0,98 Gente, a gente viu agora cair É uma queda grande, né? Caiu quase 12,5% Há cinco vezes, né? Nos últimos cinco anos É uma queda grande Mas Ele sempre tá negociado Com o PVP acima de um Mais caro Historicamente Então ele era negociado acima do valor patrimonial Dele Recentemente ele caiu para 1,2, tá? Indicando um preço justo Um pouco mais carinho Mas justo pelo padrão Que ele apresenta Lembrando que ele tem O risco das dívidas médio ali, tá? São dívidas que não são nem muito aliscadas E nem super ok Como um KNCR11 Tá? Que é um fundo mais estável, né? É considerado ali high grade Por quê? Porque tem dívidas conceituadas Os devedores são bons Então ele tá no meio Só que, gente Quando cai de 1,06 para 1,02 É muita coisa, tá? O fundo está barato Perante o que estava Tá legal? E o que que isso quer dizer? Só pra vocês entenderem, tá, gente? O P sobre o VP Ele é um indicador que compara O preço Presta atenção Compara o preço de mercado De uma cota de fundo imobiliário Com o seu valor patrimonial Ele é calculado Dividindo o preço da cota Pelo valor patrimonial por cota Carol, o que isso quer dizer? Maranê Eu vou te explicar Meu amor Imagina que você tem uma casa Tá certo? Você tá pedindo na sua casa Um exemplo de 100 mil reais Um exemplo aqui Só fictício Se você vende a sua casa Por 100 mil Você tá no valor justo Porque a sua casa vale 100 E você está vendendo por 100 Se a sua casa vale 100 E você está pedindo 200 Ela tá cara Ou seja O PVP tá acima de 1 Tá legal? E se você tem uma casa Que é 100 mil Mas você tá vendendo por 70 Tá barata Então esse PVP tende a ser abaixo de 1 É isso que a gente tá querendo dizer Sobre o valor patrimonial Quando é papel A gente se baseia muito Especificamente no PVP Tá bom? O tijolo A gente tem aquela média Muda Porque o tijolo A gente sabe que os imóveis Não estão sendo avaliados Todo dia O valor Mas o P sobre VP A gente vê Está em 1 Está preço justo Está acima de 1 O preço está caro O MX Tem muita gente falando que tá barato Por quê? Porque caiu de 1,06 Para 1 Chegou a 1 Tá? E tá agora hoje em 1,2 Então vamos dar uma olhada aqui Nesse gráfico Né? Nessa informação aqui Do investidor Mas olha lá A informação Valor patrimonial por cota 9,73 Está sendo negociada 9,72 Olha o quanto tem de patrimônio 4,26 bilhões de reais É muito patrimônio Tem muito cotista Mais de 437 Aqui ó Mais de 437 milhões de cotas De número de cotas Agora Nosso canal aqui Ele tá aqui desde 2019 Já somos mais de 376 mil inscritos Inclusive você que tá aqui Antes de eu continuar o vídeo Vem aqui Se inscreve meu amor Vem aqui Já vem Se inscreve Ativa o sino Fica com a gente aqui no canal Tá legal? Vamos falar Aqui a minha opinião Tá? Tem fundos de papel mais baratos Que o MXRF11 Na minha visão? Tem Tá certo? Tem Tem o CPTS11 Que tá mais barato Tem o VGH Que tá mais barato Tem outros fundos Que estão mais baratos? Sim Agora Nesse momento O MXRF11 É preocupante Pra quem é Investidor Investidora Pô Tá caindo uma cota Meu Deus Vai cair dividendos Não Tá bom gente? É um excelente fundo É um fundo Que tem uma boa gestão É um fundo Que tem bastante cotista É um fundo Que ainda paga bons dividendos Sim Tá bom? É um fundo Que vai Saber né Se tiver uma Historicamente Tem uma boa gestão Vai saber sempre Se equilibrar ali Tá bom? Então não é motivo De ficar desesperado Desesperada Tá bom? A gente tá falando Do MXRF11 E eu acho sim Que ele tá Num preço Que dá pra comprar agora Tá bom? Eu tô comprando? Eu Carol? Não E eu vou te explicar O porquê Que eu não estou comprando Tá bom turma? Eu tenho MXRF11 Na carteira Mas O que que eu quero entrar No gancho com você? Como a taxa Selic Pessoal Subiu Né? O que acontece Com os fundos de tijolo? Eles caem Por quê? Porque o financiamento Fica mais caro Tem menos construção Tá certo? Os imóveis Não passam ali Por um momento Tão De economia fervente Como por exemplo As lajes E aí pessoal Tem fundo de tijolo Que tal Barato Tá descontado Tem fundo descontado Renan Aqueles fundos top Top Que eu tô colocando Na carteira Filé Mas Golfinho Presta atenção Menino Que é alto Olho aberto Se liga nesse lance Nós aqui Quem manda são eles A gente não manda nada A gente só obedece Eu perguntei pra você Se você é cotista Do MXRF11 Comenta aqui embaixo E se você quiser Também um vídeo Onde eu vou te contar Quais fundos de tijolo Estão baratos Nesse momento Que são filé mignon Próximo vídeo Nós não vamos falar nisso É no próximo Você que vai pedir aqui E se você pedir A gente vai trazer Tem que se inscrever Nós falamos Não venha com esse papo Ah não Se inscreve Ó Criatura de olho no lance Então pessoal Não fique desesperado Tá certo Os fundos imobiliários Estão derretendo Calma Ainda vai sentir Vai Porque a gente teve Essa expectativa Da taxa selic diferente Agora Tem gente que tá Proitando pra comprar Eu de tijolo Tô vendo oportunidades gigantes Esses fundos Eles vão subir daqui a pouco Ainda tá barato Mas vai subir Tá certo E no início ali Agora a gente vai ver Dia 6, dia 7 De novembro Vai ter a reunião do Copom A nova reunião E aí vai ser definida As taxas de juros Como é que será que fica A gente não sabe Vai subir Vai manter A gente tem que esperar Isso daí Tá bom Então pessoal Na minha opinião Essa queda É uma queda ok Tá Não vendo Tem carteira E não estou vendendo Agora Pra você ter mais segurança Pra você ficar mais tranquilo Tranquila E não tem problema Tá bom meu amor Conhecimento Carol Eu tenho dificuldade Eu tenho medo de investir Meu dinheiro tá na poupança Ainda Eu não sei Eu não sei o que fazer Tô gastando Eu quero te ajudar Tá bom Eu quero que você tenha Essa segurança Eu quero que você comece a investir Eu quero que você Que você invista Invista mais Mas ganhe dinheiro Com a sua carteira renda Tá legal Então eu vou deixar aqui Pra você Um curso nosso Nós temos o curso Que você vai estudar Renda fixa Mais FIIs Se você quiser Ou renda fixa Mais ações Por quê Porque tem gente Que gosta de FIIs Tem gente que gosta de ações E renda fixa Você vai estudar Porque tem que ter Tá bom turma Que é a sua reserva de emergência Então turma Eu vou deixar aqui Na descrição Menino Golfinho Vai deixar aqui Um link Pra você acessar Um preço Muito acessível Tá turma Quem quer aprender Legal Tá aqui A gente coloca Pra você Quem não quer Aprender mais Não quer Tá com a gente Comigo Nessa situação De avaliar De estar atento Ao que tá acontecendo No mercado Infelizmente turma Pode ser ruim Pra você no futuro Tá bom Pode ser muito ruim Então é isso Então é isso pessoal Vai conquistar Sua liberdade financeira Vai lá Faz as aulas Faz certinho Foi assim que eu comecei Cara Mas como é que você começou A fazer Estudar economia Fazendo curso Tem que fazer Tá bom turma A verdade Que a gente fala A verdade Sempre pra você Certo Renazinho Menino de Ouro Melhor fazer curso E você aprender Mais rápido Do que bater a cabeça E perder dinheiro E demorar mais Tem que aprender Exato Vou parar de bater cabeça Vamos acertar Mais do que errar Tá bom gente Um beijo de luz Eu sempre falo Vou Brasil Quem investe futuro Agradece Fiquem com Deus